Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Dando prosseguimento a mais um vídeo aí da série Slow and Fuels, da carteira de habilitação aqui na Alemanha. Vou fazer um vídeo especial com todas as dicas para você que vai fazer a prova de carro. Então esse é um vídeo bem específico, pessoal que acompanha o meu canal aí, que se interessa pelos vídeos da Alemanha em geral. Se quiserem, já pause, já tira, já muda, porque esse é um vídeo bem, bem específico para ajudar as pessoas que vão passar por esse processo. Eu fiz aqui uma colinha, vou anotar algumas dessas coisas também na descrição do vídeo e os links dos vídeos que me ajudaram também, obviamente, em alemão com alguns termos. Então, essa primeira parte eu vou falar sobre a preparação. Por incrível que pareça, tem alguns detalhes que parecem ser bobinhos, mas que fazem a diferença quando você está se preparando para fazer a prova. E eu tirei como lição, anotei e acho que pode ajudar vocês. Bom, no começo já é interessante vocês saberem que a prova prática também conta com uma parte meio que teórica, onde o avaliador, que a gente chama de Proof, ele vai fazer algumas perguntas técnicas sobre o veículo. Então, ele pode perguntar sobre a parte de iluminação, farol alto, farol baixo, pisca-alerta. É óbvio, tudo em alemão. Então, o que eu fiz para me preparar, eu simplesmente olhava os vídeos na internet, anotava os termos e memorizava os termos. Então, parte de iluminação, parte do motor. Então, pode ser que ele também peça para você abrir o capô e explicar alguns componentes, tipo o líquido do arrefecimento do motor, o óleo do motor, o fluido de freio. Pode ser o fluido do para-brisa, a água do para-brisa, o compartimento, a parte de pneus. Tanto na minha prova de moto, quanto a prova de carro, eles perguntaram qual que é a espessura, que eles chamam de profil mínimo, que é 1.6 milímetros. Então, tem sempre alguma pergunta ou outra que eles podem fazer nesse sentido e é importante estar bem preparado. Se você não responder, você vai reprovar? Não necessariamente, mas a sua autoconfiança já vai estar um pouco abalada. Tá ok? Então, assistiu os vídeos, vou colocar eles no link da descrição aqui para ajudar vocês. Parece besteira, já deixa separado no dia anterior também o passaporte, se você for pagar na hora o dinheiro. No meu caso, utilizei débito automático, então nem me preocupava com isso, só levava o passaporte no dia das provas e está tudo certo. Se não levar, não vai conseguir fazer. Tem que levar o passaporte. Então, esse é o documento oficial para fazer a prova prática aqui na Alemanha. Bom, dormir bem, procurar relaxar. Eu, particularmente, não durmo muito bem antes de fazer uma prova, né? Durmo pouco. Como eu comentei no outro vídeo, eu acordei às 6 da manhã. E eu acho que isso prejudica um pouco a concentração, você está prestando atenção, né? Porque você não está tão descansado. No meu caso, eu compenso isso bebendo café. Então, eu bebo uma, duas xícaras cheias de café bem forte e aí eu já ligo já o motor já no meu cérebro aqui e funciona tudo bem. Quando você entrar no carro e quando você começar a prova, eu acho que isso é importante e eu aprendi com o erro dos outros isso, né? Eu acho que as pessoas, não sei se elas não têm essa percepção, né? Tanto as pessoas estrangeiras quanto até mesmo os alemães que vão fazer a prova. Você vai fazer a prova num ambiente real. Então, assim, é um ambiente inóspito, é um ambiente descontrolado, é um ambiente onde tudo que vai acontecer, você não sabe e você tem que estar preparado. Então, por exemplo, é como se você estivesse dirigindo normalmente. Pode atravessar uma pessoa no meio da rua, né? Um carro pode te cortar pela direita, um carro pode te cortar pela esquerda. No meu caso, eu estava dirigindo e o cara simplesmente, sem dar seta, ele já entrou numa vaga e eu estava logo atrás. Então, assim, sabe? Os carros estacionam na rua em locais que não são propriamente adequados, então eles tampam a visão. Então, assim, não é o fato de você estar na Alemanha que tudo vai sair perfeito, que tudo é perfeito. Então, eu acho que é importante ter essa mentalidade, que você está num ambiente real fazendo uma prova, né? Autobahn, a mesma coisa, né? Como eu comentei no vídeo anterior. Quer dizer, eu achei que eu fosse entrar e já fosse, né? Acelerar até não poder mais? Não. Eu tenho que seguir as placas, né? Se tem uma obra, você tem que olhar a placa da obra, tem que diminuir. Se tem uma sinalização, você tem que respeitar. Não é porque é prova que, ah, eu vou fazer tudo que o cara vai falar. Pelo contrário, o Proof, ele só te dá as diretrizes. Entra nessa rua, faz isso, faz aquilo, estaciona, breca, só. O resto, você tem que fazer como se você estivesse dirigindo. Então, eu acho que essa é a mentalidade principal quando você for fazer a prova. A parte de carro propriamente dita, né? Começa quando você entra no carro e você tem que demonstrar, né? Todo o protocolo, digamos assim, de começar a dirigir, antes de começar a dirigir. Quer colocar o cinto, ajustar o banco, ajustar os retrovisores. O carro que eu fiz era um golfe automático, então nem o retrovisor precisava ajustar. Só o interno. Mas você tem que demonstrar que você sabe que tem que ajustar. Isso aí realmente é igual no Brasil, não tem muita novela. Bom, eu vou comentar alguns pontos aqui da minha colinha, baseada na minha experiência e na experiência de outras pessoas também com quem eu conversei, me instruí a respeito do processo. Dirigindo na rua. Então, sempre se atente ao sinal vermelho. Às vezes você tem dois, três sinais, um do lado do outro, você tem que olhar o sinal da sua faixa, né? Porque às vezes o sinal da pessoa que está à direita, que vai dobrar, ele está verde, mas o seu está vermelho. Então, isso pode realmente confundir você ultrapassar o sinal vermelho e acabou a prova. Limite de velocidade da rua. Então, dentro da cidade, na Alemanha, 50 km por hora. Tem rua que você anda a 30. Tem ruas que a gente chama Schrittgeschwindigkeit, que é mais ou menos você andar no passo, velocidade do passo. Então, é bem, bem devagar. Se entrar nessa rua, simplesmente 5 km por hora e ponto. Não pode correr, senão vai ser reprovado. Rett for Links. Essa é a regra, é a lei que eu acho soberana aqui na Alemanha, que todo mundo sempre fala que você vai ouvir milhões de vezes. Rett for Links. Quem vem da direita em determinadas ruas, sem ser as ruas principais, tem a preferência. Você tem que olhar, você tem que diminuir, você tem que demonstrar para o Proofer que você está olhando para a direita e que você está preparado para brecar caso alguém venha. Se você ignorar, você tem grandes chances de reprovar. Chuta Blick. Essa é outra palavra também que é estressadíssima durante todo o processo. Eu, no começo, no carro, algumas vezes eu deixava passar. Quando eu comecei a fazer as aulas de moto, o instrutor pegava no meu pé, encheu o saco e falava Olha, se você não olhar, não fizer o Chuta Blick, quando você estiver fazendo a conversão, você está reprovado na moto, porque não tem jeito. Se vier um ciclista, você está ferrado. Não tem o que fazer. Se você está no carro, você ainda tem como se proteger. Na moto, você vai causar um acidente ainda maior, ainda vai se machucar. Não esqueça de olhar. Chuta Blick, fundamental. Forfarte. Essa é uma coisa que eu tive, que eu peguei uma dica, depois de ter sido aprovado, que eu sempre, quando pegava o sinal verde, eu dava umas olhadas para os lados e tal. Costume do Brasil. Você nunca sabe se tem um louco que de última hora corre, que vai para a rua, ou alguma coisa do tipo. Só que, Forfarte, a preferência é a sursa. Na alta verde, segue em frente, vai embora. Se surgir alguma emergência, algum problema, você tem que fazer uma frenagem de emergência, ponto. É assim que funciona. Então, isso eu tive que me corrigir aqui na Alemanha. Alguns exercícios, então, que poderão ser pedidos. O Langspark, que é simplesmente você dar a ré e estacionar o carro. Um Keren, que é você simplesmente fazer o retorno. O Wenden, que é você dar a ré e voltar pelo caminho que você veio, obviamente, na outra mão. E o Gefahr Bremsen, que é a frenagem de emergência. A dica do Gefahr Bremsen é bem simples. Você acelera, e aí, quando o instrutor ou o prof. falar stop, você simplesmente pisa na embreagem com toda a sua força e pisa no freio com toda a sua força. Não pode dar uma pisada meia boca, uma quase pisada. É para socar o pé no freio e na embreagem, ao mesmo tempo. Acabou a história. Não tem erro. A Embanstrácia. Então, a Embanstrácia foi o que eu até me confundi no dia da minha prova, que é a rua de mão única. Ou seja, ninguém pode entrar naquela rua, você está naquela rua, e ela só tem um sentido. Quando você vai fazer uma conversão à direita, você tem que estar na pista da direita. Quando você depois vai fazer uma conversão à esquerda, você tem que estar do lado esquerdo. Então, isso pode confundir. Você vai ter uma segunda chance se você errar. E, se você errar de novo, você está reprovado. Então, é uma coisa que você tem que memorizar. Na minha prova, eu tinha achado que eu tinha entrado em uma Embanstrácia, mas não era. E aí, eu falei para o Proof. Eu falei, olha, eu achei que era a Embanstrácia, me confundi, mas eu vou me posicionar corretamente do lado direito. Outra dica, é uma coisa que a gente também não tem no Brasil, é o Ban-Ubergang, que é simplesmente a linha de trem. Então, em alguns momentos, você está dentro da cidade e passa por uma linha do S-Ban. O que você tem que fazer ali, primordialmente? Parar, com bastante distância, desligar o carro. Desliga o carro completamente, coloca lá, puxa o freio de mão, ativa o freio de mão, se for eletrônico. Enfim, relaxa, espera até o Ban passar, até o sinal vermelho apagar e até a cancela abrir. Aí, você liga o carro e vai com a velocidade bem devagar, olhando para os dois lados e demonstrando que você sabe que ali é a área do Ban passar, do trem passar. Então, essa também é uma dica importante, uma coisa nova para a gente que vem do Brasil. Então, outra dica muito boa, sempre olhe nos retrovisores. Sempre olhe nos retrovisores. Qualquer movimentação, qualquer mudança de faixa, qualquer conversão, sempre olhar nos retrovisores e demonstrar isso. Isso é importantíssimo. Outra, muito importante, que inclusive pode até reprovar, é a faixa de Stop. Stop significa pare. Pare, espere três segundos, conta um, dois, três, e aí você avança. Tem também o Phi Ample, que é a mesma coisa. O sinal está vermelho para você, mas tem uma seta verde do lado, a direita, que indica que você pode fazer a conversão. Você não pode fazer a conversão imediatamente. Você tem que esperar três segundos, olhar para os dois lados, ver se não vem ninguém, fazer chuta-blique, entrar e aí continuar. Então, vale a mesma coisa como se fosse a placa do Stop. Lembrando que a placa do Stop pare na linha. Isso é importantíssimo, você parar na linha. Outras duas dicas agora para fechar essa parte da cidade. É claro, tem muitas outras. Se você não sabe dirigir, tem muitas outras que você vai aprender quando você fizer autoescola. Mas se você já sabe dirigir, eu acho que essas são as dicas principais para quem vem do Brasil com alguns vícios e não sabe dirigir na Alemanha e não sabe como funciona. Então, precisa realmente se adaptar a essas regrinhas daqui. Então, a primeira é o Abstand, que é a distância que você tem que manter dos carros, quando você entra em determinadas ruas, você não pode andar colado nos carros. Você tem que andar com uma distância de um metro, às vezes até um metro e meio, se for ciclista principalmente. Então, você não pode andar colado porque se você estiver durante a prova e fizer isso, você também corre o risco de ser reprovado. Então, atenção no Abstand. E a dica também importantíssima para fechar é a linha zebrada, que a gente chama Zebra Streifen, que é a linha onde os pedestres atravessam. Então, é o seguinte, se o cara ameaçou, tem um senhor do outro lado da rua ameaçando entrar na... passar sobre a zebra, para o carro. Não avança, espera todos os pedestres possíveis e imagináveis passarem, fica olhando, quando ninguém mais vier, aí você ultrapassa, aí você avança, lembrando mais uma vez, uma velocidade moderada, devagar. Se tiver alguém passando e você ignorar, você vai levar fumo também e vai reprovar. Valeu? Para fechar esse pacotão, vou falar agora da experiência de dirigir na autoban. Então, esse também é um ponto crítico, porque a gente não tem autoban no Brasil. Então, como eu até comentei no meu vídeo quando eu reprovei de moto, que assim, esse é um julgamento, ao meu ponto de vista, meio subjetivo. Porque, inclusive até, um amigo meu, brasileiro, reprovou uma das vezes, porque ele não correu o suficiente na autoban. E aí, o avaliador, o profe, simplesmente, falou, por que você dirige na autoban? Ah, não sei, você dirige para correr. Por que você dirigiu devagar? Desculpa, mas eu não consegui te avaliar na autoban. E reprovou ele. Então, assim, muito cuidado quando você dirigir na autoban. Então, eu separei algumas coisas. Primeiro, sempre respeitar as placas. Então, cria-se esse mito, essa lenda de que na autoban não tem limite de velocidade. Na autoban tem limite de velocidade e você tem que respeitar as placas. Se tiver Baustelli, se tiver obras, é 120, é 80, pode ser até 60. Então, você tem que se atentar às placas e seguir as placas como manda o figurino para não ter problema. Sempre dirija na prova na faixa a mais direita possível. Por quê? Porque as faixas do meio e as faixas da esquerda, principalmente a da esquerda, é uma faixa de ultrapassagem. Não é igual no Brasil que as pessoas ficam na faixa da esquerda e vão embora na faixa da esquerda para sempre na estrada. Não. Aqui na Alemanha, você precisa usar a faixa da esquerda somente para ultrapassar um carro que está mais lento que você. Se você está dirigindo devagar, mantenha-se à direita. Se são duas faixas, na faixa da direita. Se são três faixas, não é na faixa da esquerda nem na do meio. É na faixa da direita, a mais direita possível. Senão, você também pode ser reprovado. Bom, para fechar, dica de ouro que também pode reprovar as pessoas no autoban. Nunca, jamais, em importância alguma, ultrapasse pela direita. Jamais. Primeiro ponto. Segundo ponto em relação à ultrapassagem. Nunca, jamais, corra mais do que o carro que está imediatamente à sua esquerda. Se você simplesmente estiver ali encostando, digamos assim, no carro que está à sua esquerda, você vai ser reprovado. Você não pode correr mais, acelerar mais do que o carro que está na faixa da esquerda, na faixa à sua esquerda. Caso você queira correr mais, você tem que trocar de faixa e ultrapassar o carro pela esquerda. É assim que funciona. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Um vídeo longo aí, mas com bastante dicas para ajudar vocês, principalmente o pessoal do grupo Carteira de Motorista na Alemanha. Desejo muita sorte, um abraço para vocês. Se tiver perguntas, sinta-se à vontade, podem escrever aqui no canal ou na página do canal, lá no Facebook, Viagens e Vistos. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue e assine o canal. Valeu, um abraço, boa sorte novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!